Bancas canindé, conjuntos lindos, saias lindas, olha o tamanho dessas saias, que vestem um 46 tranquilamente em suede, essa daqui é linho, olha a calça que linda com bolso, tamanho G, é linho né? Nossa, olha esse conjunto que lindo gente, uma malha bem legal, a blusa com golona, esse está 90 reais MGGG, esse aqui xadrez está em oferta, apenas 70 reais E a saia? A saia de suede é 70 reais, PMG 70, essa é a suede? Essa é a suede Ah, olha só, suede E a blusa? A blusa é chamise 50 reais, MGGG 50, blazer? 60, MGGG A calça? A calça é a mesma, MG, 60 reais Esse aqui são as cores do conjunto E esse vestido em Arflor? Esse vestido de Duna está 80 reais, de MG e GG Duna, Arflor Chamise de linho Quanto é a chamise? 80 reais, de MG e GG O outro também? O outro é 70, MG Tem, até porque muda o tecido, né? Isso, esse é de linho e esse viscolinho E o outro vestido? 60 reais, só tamanho peito Perfeita, só tem no peito Mostrar o cartão Olha a calça, que legal E agora eu vou mostrar um pouquinho mais A chemise de linho está lindo, hein? O listado, o vestido também está lindo Bom, encheu, gente Beijos, até o próximo